Não será tão fácil, já sei o que passa Não será tão simples, vou pensar Como abrir o peito e saca de alma Uma cuchillada de amor Uma dos pobres e outra virtude Eu venho oferecer meu coração Como um documento inalterável Eu venho oferecer meu coração Eu irei as puntas de um mesmo coração E me irei tranquilo, me irei despacio E te dará de todo E me darás algo E te dará de todo E te dará de todo Meu coração E quando